Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje vamos saber tudo sobre o menino que é cego, surdo, mudo e rei do pinball. Bom, como já deu pra ver, o vídeo de hoje será sobre os 50 anos do disco Tommy, o quarto dentro da discografia do The Who e que é um baita, um excelente álbum. Ele é uma das primeiras, e não a primeira, ópera rock feita na história e que anos depois, em 1975, inclusive ganhou o filme, mas o filme fica pra outro vídeo. Bom, como de costume, eu vou falar um pouco sobre a carreira da banda e depois comentar cada uma das 24 faixas que esse disco duplo possui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Bom, eu ainda pretendo falar mais sobre o começo da carreira do The Who. No ano que vem, em 2020, quando o disco My Generation vai comemorar 55 anos de lançamento, eu vou fazer um vídeo especial sobre ele em dezembro, então podem anotar na agenda. Pra falar de Tommy, eu quero começar, na verdade, do segundo álbum da discografia do The Who, o A Quick One, que foi lançado em dezembro de 1966. A partir desse disco, o Pete Staunchen, que era o guitarrista e um dos principais compositores da banda, queria sair um pouco daquele formato tradicional de canções de três minutos e que tem a estrutura de verso-refrão-verso. Foi então que pra esse disco, ele gravou uma música chamada While His Away, uma peça dividida em seis partes que possui uma história contínua em mais de nove minutos. Durante o ano de 1967, o Pete Staunchen começou a também aprender a tocar piano e começou a estudar mais e levar mais a sério o ato de compor. Dessa forma, em fim de 1967, quando o The Who lança o disco The Who Sell Out, que é incrível, a gente já consegue perceber uma mudança no jeito que o Pete Staunchen estava compondo. Por esse disco aqui ser totalmente conceitual, como se fosse a transmissão de uma rádio pirata de Londres, muitas das composições aqui fogem daquele modelo que eu falei, de mais ou menos três minutos e que seguem o padrãozinho de verso-refrão e verso. Tanto que no meio desse disco aqui, eles tentam vender vários produtos, como esse desodorante e outras coisas aqui, então acaba sendo um disco até mesmo bem humorado. Aqui, o Pete Staunchen vai nos apresentar a uma música chamada Rael, que vai encerrar o disco, e que também é a junção de vários pequenos excertos, vários pequenos trechos musicais que vão contar também uma história. Em 1968, o Pete Staunchen estava meio perdido dentro do seu processo criativo, porque ele e a banda, na verdade, já não eram mais aqueles mesmos adolescentes de My Generation, e também ele não sabia para qual caminho direito ele deveria seguir. Mesmo assim, ele consegue lançar o grande sucesso em single da música Magic Buzz e também a faixa Dogs, que não foi um grande sucesso como Magic Buzz, mas que mesmo assim é um baita de um single. Foi então que o seu amigo, o Mike McInnerkin, que era diretor de um jornal, um zine underground, chamado International Times, apresentou ao Pete Staunchen a figura do guru indiano Meher Baba. Pete, então, se encantou com essas mensagens sobre amor, compaixão, autoconhecimento e introspecção. Isso não significa que Taunchen se tornou mais espiritualizado ou nada do tipo, mas sim que as letras que ele começava a escrever tratavam mais sobre a psique humana, sobre as reações, as emoções e o jeito das pessoas agirem. Assim, ele decidiu que para o próximo disco do The Who, ele criaria canções que conseguiriam se manter sozinhas, mas que também contassem, ou fizessem parte, melhor dizendo, de uma história muito maior. Ah, e outra coisa, principalmente, que pudesse ser executada num show ao vivo do melhor jeito que eles sabiam fazer. Logo, em agosto de 1967, durante uma entrevista para a revista Rolling Stone, ele conta que tá escrevendo uma ópera rock que, na época, ainda se chamava Death, Dumb and Blind Boy. Pete acaba contando todos os detalhes dessa narrativa, dessa ópera rock, e uns anos depois, ele diz até que se arrepende um pouco de ter revelado tanto naquela entrevista. Depois, essa ópera rock ainda passou por outros nomes, até eles chegarem no final. Tommy, que foi escolhido por duas razões. A primeira, porque era um nome bem comum na Inglaterra, na época, e, segundo, que Tommy era uma espécie de um apelido para os soldados britânicos que lutaram na Primeira Guerra Mundial. A maioria das composições do disco Tommy foram feitas realmente pelo Pete Townshend, mas a banda colaborava com novas ideias, com novos instrumentos que eram adicionados à versão demo. Além disso, eles reaproveitaram alguns materiais que eles já tinham feito, ali para o A Quick One, para o The Who Sell Out, mas isso eu falo mais pra frente nas faixas. Inicialmente, Tommy seria um álbum simples, com apenas um disco, mas após o produtor Keith Lambert escrever um script, um roteiro, para que a banda não ficasse tão perdida, na verdade, em cima dessa história, o Pete Townshend e o grupo resolveram transformar isso num disco duplo. E uma curiosidade é que esses dois discos, nas primeiras prensagens, eles eram feitos com o lado 1 e o lado 4 no primeiro disco, e no outro o lado 2 e o lado 3, pois eles pensaram em colocar os dois discos para rodar naqueles toca-discos automáticos que viram, então você não precisaria levantar para ouvir a ópera rock do começo ao fim. Inclusive, na primeira versão nacional dele que eu tenho, que é essa que vocês estão vendo aí, ele saiu assim. Então, no primeiro disco você consegue ver o lado 1 e o lado 4, e já no outro disco você consegue ver o lado 2 e o lado 3. Inicialmente, o projeto gráfico do disco era para fazer ele abrir em três partes. Eu vou pegar um disco aqui de uma banda de rock progressivo italiano, chamada Alpha Taurus, só para vocês entenderem como é. Você tem aqui o disco. A ideia do Tommy era ser uma capa tripla, e aqui dentro contar uma história. Mas isso acaba ficando muito caro para eles lançarem, então ele acabou saindo, vou até tirar aqui do cenário para vocês verem, com somente a capa dupla, e aqui na parte de dentro vocês conseguem ver a foto dos integrantes. E agora, só para deixar bem claro, antes da gente ir para as faixas, eu vou desenvolver melhor a história do disco Tommy, dessa ópera rock, ao longo das faixas. Eu acho que isso vai ficar muito mais interessante do que eu contar a sinopse antes de qualquer coisa. E agora sim, vamos para a primeira música do disco, Overture. A primeira faixa do disco é, na verdade, uma grande junção das melodias que vão servir de base para as músicas que a gente vai ouvir ao longo do disco, como, por exemplo, Pinball Wizard, a 1921, We're Not Gonna Take It, Sparks, entre outras. Ela é praticamente instrumental, e caminha com fluidez entre essas diferentes melodias que nos apresenta, e acaba repetindo alguma delas ao longo das músicas, como, por exemplo, as melodias de Pinball Wizard e também de We're Not Gonna Take It. Bem no finzinho da música, a gente tem um pequeno trecho cantado, que vai apresentar a figura do Captain Walker, que será o pai do Tommy. Ele é um capitão, um militar, que vai lutar na Primeira Guerra Mundial, e acaba não voltando para ver o nascimento do seu primeiro filho. Nessa hora, não fica claro se ele morreu na guerra, ou se ele simplesmente abandonou a família. Só diz que ele sumiu durante a ação, ou MIA, que é Missing in Action. Então fica esse clima de dúvida no ar, mas logo será respondido. Continuando, temos It's a Boy. Essa pequena vinheta de uns 40 segundos, mais ou menos, é uma continuação direta de Overture. Ela acaba se emendando com Overture. Tanto que tem muitas vezes que você escuta a faixa Overture num CD, algumas coisas assim, e It's a Boy tá presa junto com Overture. Aqui temos a base de um violão, acompanhado de uma trompa, que será tocada pelo baixista John Entwistle. A letra, como o título já adianta, simplesmente enfatiza que o bebê que acabava de nascer era um menino. Seguindo, temos a faixa 1921. Após anos desaparecido, descobrimos que o Capitão Walker, o pai do Tommy, estava vivo realmente. E ele acaba voltando pra casa. Porém, quando ele chega na sua residência, ele vê que a sua esposa tá com um amante. E num ataque de raiva, num surto, acaba matando esse amante. E o pior de tudo é que tudo isso foi feito na frente do Tommy, que era uma criança ali bem pequena mesmo. Durante a letra, é interessante ver como os pais do garoto falam pra ele que ele não viu nada, que ele não escutou nada, e que ele não deveria falar nada do que ele supostamente teria visto pra ninguém, na tentativa de fazer uma lavagem cerebral na cabeça do garoto, pra que ele esquecesse esse assassinato que foi cometido na frente dele. E é muito legal que, enquanto os pais dele gritam isso, na música a gente consegue ouvir o Tommy falando Eu vi, eu ouvi, e eu nunca vou falar isso pra ninguém. E é bacana ver a mixagem da música nessa hora, pois quando os pais dele tão gritando, a voz do Tommy fica realmente encoberta, como se o que ele tivesse ali falando realmente não se importasse. Musicalmente, a faixa tem um piano que serve de base, além de duas guitarras, uma levemente distorcida, e a outra que vai ficar dedilhando alguns acordes. Depois, entra a bateria e o contrabaixo pra acompanhar o restante dos instrumentos, criando uma base bem sólida pra música. Seguindo, vamos pra faixa Amazing Journey, que pra mim é um dos pontos altos do disco. Como foi dito na faixa anterior, com os pais dele gritando, agora a gente sabe o porquê do Tommy ser um garoto cego, surdo e mudo. Ele acaba vivendo apenas as vibrações do mundo. Então, a percepção dele é justamente sentir essas vibrações. Agora, pode ser um pouco viagem minha, mas eu sinto que aqui tem um pouco do lance do livro As Portas da Percepção, do Aldous Huxley. E eu digo isso não tanto no sentido do livro, como usar drogas tipo um peiote, e enxergar o mundo de um jeito diferente, mas sim o garoto Tommy enxergar o seu redor, utilizando somente as vibrações do mundo, como se realmente fosse uma percepção diferente da realidade. E tudo isso acaba, de certa forma, convidando o garoto Tommy pra uma, entre aspas, jornada incrível, assim como o título da música, onde ele vai aprender tudo o que precisa através dessas vibrações. Tommy, então, acaba viajando dentro da sua própria mente, na qual ele vai encontrar um homem bem alto, com um roupão cintilante, meio prateado, e que também possui uma barba dourada. Através desse encontro, o Tommy percebe, e tira a lição de que essas vibrações que ele sente no mundo, ele acaba transformando em música dentro da própria cabeça. E é muito curioso perceber que, ao longo da faixa, vão se adicionando instrumentos, vão mudando o andamento e a intensidade da música, justamente pra colocar o ouvinte dentro dessa viagem, com muitas vibrações, que muitas vezes são representadas por algumas guitarras, levemente distorcidas também, que são tocadas de trás pra frente. E logo, a música já vai se emendar com a próxima faixa, Sparks. Essa aqui é uma música totalmente instrumental, que foi feita a partir de algumas ideias não utilizadas pra faixa Rael, a grande suíte do Pete Stauschend, presente no disco anterior do grupo, o The Who Sellouts. Pra mim, ela chama atenção pelas excelentes linhas de contrabaixo, e as misturas, os duetos entre violões e guitarras, que acabam criando uma sonoridade única, bem diferente, que, na minha percepção, é uma forma de mostrar pro Tommy e pros ouvintes como seria a junção dessas vibrações na cabeça dele e como isso se tornaria música. Continuando, temos a faixa Eyesight to the Blind, ou The Hawker. Encerrando o lado A do disco, temos a única música de Tommy que, na verdade, é um cover. Na verdade, ela é uma adaptação que utiliza aquela fórmula dos 12 compassos do blues de uma música do Sony Boy Williamson II que se chama Eyesight to the Blind. Mas aqui temos muito mais peso, principalmente por causa da excelente bateria e das ótimas linhas de contrabaixo, que, junto com a guitarra, acabam trazendo mais força e mais tensão também pra música. Eu digo essa tensão porque, nessa hora da história, os pais do Tommy estão tentando curar ele e acabam levando ele pra essa figura do The Hawker, um curandeiro que, na verdade, é um cafetão. Ele diz que vai levar Tommy até a sua esposa, que depois a gente vai descobrir que é uma prostituta, e que vai fazer um ritual com o garoto envolvendo drogas e sexo pra tentar curá-lo. Seguindo, vamos pra música Christmas. Durante esse começo do tratamento do Tommy, aparentemente, sendo feito no fim do ano, os pais dele ficam se perguntando qual o sentido do Natal pra uma criança, pra um jovem que nem o Tommy, e também como seria a religião dentro da vida do garoto. Já que Tommy é cego, surdo e mudo, como que ele vai se envolver, como que ele vai ler, conhecer as palavras de Deus, e, dessa forma, ser salvo? Isso acaba sendo, de certa forma, meio que um paradoxo dentro da religião. Por exemplo, se a pessoa não sabe ler ou nunca entrou em contato com a palavra de Deus, será que, por causa disso, ela realmente vai pro inferno ou não? A letra ainda nos dá um pequeno gostinho do futuro, pois tem um trechinho ali que diz que o Tommy tá brincando com um pinball bem fuleiro. Além disso, ela nos mostra, pela primeira vez, a voz e os sentimentos de Tommy, que acabam se tornando uma espécie de um mantra, um tema, que será muito recorrente, como eu vou falar, que ele diz as palavras see me, feel me, touch me e heal me, que é me veja, me sinta, me toque, e também me cure. A faixa traz bastante drama sobre essa situação dele ser ou não salvo, tanto que na música a gente tem várias vozes que ficam ecoando e também uma bateria bem trovejante, bem pesada, que só aumenta esse clima. Seguindo, vamos pra faixa Cousin Kevin. Nessa parte da história, os pais de Tommy parecem um pouco desesperados, um pouco cansados, a ponto de deixá-lo, o garoto, a partir dos cuidados do seu primo Kevin. A única coisa é que esse primo Kevin é um baita de um sádico que se aproveita da condição do garoto pra poder ficar sacaneando com ele. Kevin chega na letra a afogar o Tommy e também a queimar o braço do garoto com um cigarro, só pra ver se ele faz alguma careta, só pra ver se ele reage de alguma forma. A música começa com uma aura meio psicodélica, meio até indiana, principalmente por causa das guitarras, como se, aparentemente, e não duvido também, que o primo do Tommy deu alguma substância pra ele ficar daquele jeito. Ela possui esse clima meio espacial, mas que ao mesmo tempo é bem obscuro, e esse lado mais obscuro acaba combinando bem com a letra, como vocês já devem ter percebido. Uma curiosidade é que essa música aqui foi uma das duas composta pelo baixista Jonathan Whistow pro disco. Continuando, vamos pra faixa The Acid Queen, que pra mim é outro dos pontos altos do disco. Aqui temos a The Acid Queen, que é a esposa de The Rock, de três músicas atrás, que finalmente vai realizar o seu ritual utilizando drogas lisérgicas, como o LSD, e também através do sexo, pra, entre aspas, despertar o Tommy daquele estado que ele está. E aqui é nítido o estado de urgência e até certo desespero que o Pete Stausch coloca na sua voz. E isso é algo incrível. Mas a rainha não consegue cumprir o seu prometido, e Tommy continua cego, surdo e mudo. E é curioso ver como a música começa de um jeito mais tranquilo e vai ficando mais agitado à medida que esse ritual vai sendo feito. Continuando, temos a música Underture, a faixa que vai encerrar o lado B de Tommy e também a primeira metade do disco. Aqui temos a terceira e última faixa totalmente instrumental do disco, com mais de dez minutos de duração. E aqui vamos ter a visão de Tommy, a percepção dele, através dos sons desse ritual que acabou de acontecer da Acid Queen. assim como a faixa anterior, ela também começa de uma maneira bem calma, bem tranquila, com o violão, mas você logo vai perceber algumas quebras no ritmo da música, com o contrabaixo e a bateria ficando mais intensos, assim como o violão. Aqui, dá pra sentir bem o começo da tensão de Tommy, como se ele realmente não quisesse que aquilo tivesse acontecendo. Essa tensão vai sendo construída, vai crescendo e até que, mais ou menos ali na metade da música, a gente tem uma quebra parecida com a do começo. E aí entram umas guitarras com bastante eco e uns vocais que, aliados a um violão e um instrumento que parece ser meio uma harpa, meio um banjo, não dá pra ouvir direito, parece realmente te colocar dentro dessa viagem ilicérgica, dessa viagem de LSD na qual a Acid Queen coloca o Tommy. Mas pro fim da música, faltando ali um minuto e meio, um minuto pra música terminar, a tensão volta, como se o efeito da droga tivesse passado e o desespero de Tommy também tivesse voltado. Agora, começando o lado C, o segundo disco, temos a faixa Do You Think It's Alright? Aqui é praticamente também uma vinheta com uns 24 segundos, mais ou menos, de duração, na qual os pais do Tommy descobrem essas atrocidades que o primo Kevin tava fazendo com o garoto. Dessa forma, eles ficam pensando quem poderia tomar conta do Tommy e eles pensam no tio Ernie. A única coisa é que a mãe do Tommy fica muito preocupada, pois esse tio andava bebendo demais e poderia fazer alguma coisa com o garoto. Mas no fim, ela acaba sendo convencida pelo pai e Tommy vai ficar sobre os cuidados do tio. Seguindo, temos a música Fiddle About. a segunda composição do John Wentwistle pro disco. Aqui temos outra faixa bem curta, com mais ou menos um minuto e meio de duração, na qual temos o momento que o Tommy fica sob os cuidados do seu tio Ernie. Essa aqui é uma música com uma temática bem pesada mesmo, pois ao longo da letra o tio, assim como o primo, acaba se aproveitando dessa condição do Tommy, dele ser cego, surdo, mudo, e acaba molestando o garoto. Continuando, vamos pra Pinball Wizards, que muito provavelmente é a faixa mais conhecida desse disco. Nessa hora, temos um Tommy um pouco mais velho do que no começo do disco, ou na hora que ele foi molestado, e ele percebe que ele pode usar essa hiperpercepção que ele tem, das vibrações do mundo e coisas do tipo, pra ser um campeão de pinball. A própria letra diz que o Tommy fica parado na frente da máquina, se tornando uma com ele, sentindo todas as vibrações daquele mecanismo. E é legal ver também que na letra a gente tem a visão de algumas pessoas de fora que se perguntam como que ele consegue fazer aquilo, como ele consegue ser tão bom, e algumas pessoas até se questionam, acham que tem algum truque ali por trás, porque como um cara que é cego, surdo e mudo pode jogar tão bem em pinball. Musicalmente, eu destaco bastante as excelentes linhas de contrabaixo e também o ritmo que o violão possui e as interações da guitarra distorcida que a música tem. Eu não sei se é verdade, mas diz a lenda que a temática de Pinball Wizards foi feita pra agradar um crítico musical chamado Nick Kohn. Ele era um crítico que havia pegado pesado na hora de falar sobre o disco The Who Sell Out? E o John Wentwistle e o Pete Stauschent, sabendo que ele era um grande fã de pinball, resolveram colocar essa temática dentro do disco na expectativa e também na certeza de que se tivesse pinball no disco, o cara ia adorar e dar nota máxima pro disco. E uma pequena curiosidade é que a versão do álbum, do vinil, tem aproximadamente 3 minutos e 1 segundo de duração e a versão que saiu em single de Pinball Wizards tem acho que 2 minutos e 54 ou 2 minutos e 56, não lembro ao certo. Mas essa versão em single ela foi meio acelerada pra ter menos de 3 segundos. Então todas as notas e todas as coisas estão um pouco mais agudas do que a versão do disco. Continuando, temos There is a Doctor, uma faixa de uns 30 segundos de duração que nos mostra que mesmo mais velho os pais de Tommy ainda buscam uma cura pra ele e encontram um médico que pode ajudar nisso. E aí já vamos pra Go to the Mirror, outro dos pontos altos do disco na minha opinião. No começo o doutor fala que Tommy percebe e sente as coisas ao seu redor. Tanto que logo em seguida o Tommy volta com o seu tema com o seu lema podemos dizer assim que eu já mencionei antes que é o See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me, assim como ouvimos na faixa Christmas. Após isso o doutor conclui que o fato de Tommy ser cego, surdo e mudo é totalmente psicossomático e que talvez não seja uma boa ideia ele sair desse estado de isolamento que ele acabou criando pois poderia ser um choque muito grande pra ele. Então Tommy canta novamente o seu tema do See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me e o doutor pede para que então ele se olhe no espelho. Os pais e o doutor percebem que Tommy apesar de supostamente ser cego ele se enxerga, ele se reconhece dentro do espelho e aí Tommy cai numa nova viagem assim como em Amazing Journey. Aqui eu destaco muito o trabalho das guitarras além das várias viradas de bateria que a música possui que são excelentes e também mais pro fim da música tem alguns duetos muito interessantes entre o contrabaixo e a guitarra. Depois temos a música Tommy Can You Hear Me dá um certo nessa música com mais ou menos um minuto e meio de duração temos somente voz violão e contrabaixo que dão uma cara meio de uma balada pra música algo meio o folk pra ela. Aqui a mãe de Tommy pergunta ao rapaz se ele consegue ouvi-la e vê-la quase como se fosse uma resposta às quatro perguntas às quatro coisas que são o tema de Tommy. E seguindo temos a faixa Smash the Mirror apesar de curta essa daqui é uma das faixas que eu mais gosto no disco principalmente por causa dos vocais do Roger Daltrey que acaba meio que encarnando a mãe do Tommy e cantando com muita raiva sobre o fato do filho ficar se encarando tanto tempo na frente do espelho. Frustrada de ver o seu filho se encarando no espelho se olhando no espelho e não olhando pra ela olhando para a mãe ela então resolve quebrar o espelho com as próprias mãos dando assim o nome da música. E agora encerrando o lado C do disco temos a faixa Sensation mais do que fisicamente a quebra do espelho acaba funcionando metaforicamente como a quebra da figura antiga do Tommy que acaba renascendo que acaba despertando como um novo personagem uma nova figura com uma consciência muito mais ampla e também uma percepção quase sobre-humana dessa forma com os seus sentidos liberados ele tem uma nova percepção das vibrações no mundo e acaba se tornando uma espécie de guru que vai tentar espalhar essa percepção esses conhecimentos que ele teve após tanto tempo em introspecção e agora que ele conhece o mundo de uma nova forma ele vai tentar levar isso para as outras pessoas musicalmente a faixa tem um clima bem pra cima bem animado e meio psicodélico também é como se realmente fosse a sonoridade de um culto hippie ali nos anos 60 e inclusive a gente tem os vocais ali meio distorcidos do Pete Stausch que aumentam mais esse clima psicodélico da faixa agora indo pra última parte do disco temos a faixa Miracle Cure ela é quase um jingle publicitário uma espécie de manchete de jornal dizendo que o rei do pinball havia se curado milagrosamente e agora e continuando vamos pra faixa Sally Simpson aqui temos a visão de Sally Simpson uma moça que foge de casa pra ir a um dos cultos do Tommy e acaba mostrando um pouco sobre os seus sermões e os ensinamentos que ele passa para os outros no meio do culto ela fura um bloqueio sobe num púlpito que tem e tenta tocar o rosto de Tommy tocar o Tommy na tentativa de ser iluminada mas o Tommy simplesmente se esquiva ela cai no chão bate a cabeça numa cadeira se não me falha a memória e acaba levando 16 pontos na cara nessa hora a gente vê que o Tommy tá praticamente corrompido dentro dessa figura de líder do culto pois ele continua a sua pregação mesmo com a moça machucada ali do seu lado musicalmente eu destaco aqui o piano e também os excelentes trabalhos da bateria e do contrabaixo continuando vamos para I'm Free que junto com Pinball Wizard são as músicas mais conhecidas desse álbum dentro da posição da faixa no disco essa música aqui fica um pouco fora da cronologia da história de Tommy eu digo isso pois ela fala dos momentos logo após o Tommy começar a experimentar a realidade depois dele ter deixado a sua condição de ser cego surdo e mudo e é aqui que ele também decide que dará aulas para contar para os outros mais sobre as suas descobertas e percepções aqui eu destaco muito o trabalho da bateria explosiva do Keith Moon além das guitarras e do piano e também um solo de violão que vai ter ali no meio da música que apesar de curto é muito bom duas curiosidades dessa faixa é que a primeira o Pete Stauschen diz que se inspirou muito na música Street Fighting Man do Rolling Stones para criar essa música e que no fim de I'm Free a gente tem um retorno do violão e do tema principal de Pinball Wizard continuando vamos para a faixa Welcome agora dentro da história Tommy dá um passo além do seu culto e acaba criando uma casa uma residência para que as outras pessoas pudessem ir morar junto com ele e aprender diariamente os seus ensinamentos sobre a vida e também como atingir essa vida real que ele descobriu a música começa de um jeito mais tranquilo e possui uma ótima mudança de andamento no meio dela onde entram um piano e também um solo de gaita para depois voltar à calmaria do começo como se fosse uma tentativa de te levar para dentro daquela casa ao longo da música vão chegando tantas e tantas pessoas para morar ali que Tommy resolve expandir a sua casa e assim criar uma espécie de um sítio um espaço bem maior para abrigar todas essas pessoas depois vamos para Tommy's Holiday Camp a penúltima faixa do disco tem quase um minuto de duração e é a única composição do baterista Keith Moon para o álbum ela é uma música bem humorada quase como se fosse uma música de circo na qual temos banjo contrabaixo e órgão na letra a figura do tio Ernie retorna e aqui pode ser viagem minha mas eu sinto que ele está tentando explorar mais uma vez o rapaz não de um jeito sexual mas de um jeito financeiro aqui e é o próprio tio que dá as boas-vindas às pessoas que estão chegando ali no camping para aprender mais com o Tommy e agora sim vamos para a última faixa do disco We're Not Gonna Take It que tem um pouco mais de 7 minutos de duração aqui eu destaco muito o trabalho das guitarras além de algumas horas os vocais e também o trabalho do órgão que vai ficar bem ao fundo mesmo Tommy diz que em seu camping as pessoas vão atingir a espiritualidade que ele conseguiu jogando pinball além disso elas terão que colocar protetores de ouvido para não escutarem aquelas máscaras de dormir para que elas não pudessem enxergar e também uma rolha na boca para que elas não falassem além disso Tommy começa a criticar as pessoas que foram para lá para utilizar drogas alucinógenas para beber para fumar e acaba expulsando essas pessoas do seu camping os seguidores então percebem que essa entre aspas religião do Tommy é algo que eles não estavam esperando era algo que eles não queriam e que também não iriam aceitar as regras tanto que nessa hora em específico eles vão cantar o título da música We Are Not Gonna Take It que é uma tradução livre não vamos aceitar essas regras curiosamente mais ou menos ali no meio da música Tommy canta pela última vez o seu tema de See Me Feel Me Touch Me e Heal Me nessa hora percebemos que ele tem um outro momento de introspecção que talvez somente talvez ele pode continuar aquela mesma criança frágil e indefesa que a gente viu ao longo de todo o disco depois disso temos o retorno das melodias da faixa Go To The Mirror e aí é nos apresentado o final do disco do final dessa história que fica em aberto ou os seguidores dele realmente foram embora e o Tommy fica totalmente alheio a isso somente vai uma figura no topo da montanha ou toda essa revolta que aconteceu foi um reflexo natural e olha o espelho aí de novo e as pessoas realmente algumas poucas pessoas entraram no culto e se tornaram realmente iluminadas bom de considerações finais Tommy é com certeza um ponto de virada dentro da carreira do The Who e um dos álbuns mais grandiosos do grupo esse álbum aqui é daqueles que você só consegue ouvir e entender do começo ao fim com a letra ali do lado e tentando absorver o máximo que você conseguir daquela história o disco sem dúvida explorou muito bem o que poderia ser uma ópera rock e expandiu os limites do que poderia ser feito dentro do rock e consequentemente dentro da música bom pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado tanto da escolha do disco quanto da análise que eu fiz dele que vocês possam ter aproveitado e se divertido e gostado tanto quanto eu gostei de fazer esse roteiro e esse vídeo aqui pra vocês e só lembrando não se esquece de se inscrever no canal se você tá chegando agora ou ainda não é inscrito também e de deixar o seu joinha seu comentário aqui embaixo porque isso ajuda muito muito mesmo na hora dos algoritmos do youtube recomendarem esse vídeo e também o canal som de peso pra outras pessoas que são tão apaixonadas pela música assim como eu e você e também não se esquece de me seguir lá no instagram e de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra que eles possam conhecer mais sobre essa grandiosa ópera rock e particularmente um dos meus discos favoritos do The Who o maravilhoso Tommy então muito obrigado e até o próximo vídeo feel me touch me feel me e até o próximo vídeo